Aqui se vai cantar, bem-vindo, bem-vindo E você, eu não posso ficar, ficar sem te ver Acima da cama do meu, a lua das pontas do eu Deja menos o que eu te vejo, até se o bom de que eu vejo E você, eu não posso ficar, ficar sem te ver A casa do meu, a casa do meu, a casa do meu A casa do meu, a casa do meu, a casa do meu E você, eu não posso ficar, ficar sem te ver A casa do meu, a casa do meu, a casa do meu A casa do meu, a casa do meu